Oi Amorinhas do nosso canal, tudo bem com você? Espero muitíssimo que sim, com mais um vídeo aqui para o canal Gente, hoje é segunda-feira, já são 10h28 da manhã, eu já fiz uma massa de pão, né? Deixei lá no forno para crescer e vou adiantar aqui, então, meninas, bora sem preguiça, porque hoje é segunda-feira, hoje é o começo de semana, é dia de trabalhar, então, larga esse desânimo de lado, né? Que eu sei como é cansativo, mas, bora animar, meninas! Gente, vou começar a dar uma comida aqui para minhas galinhas, tadinha das bichinhas, se eu não der comida cedo para elas, para eles, eles vêm me buscar dentro de casa Mãe, a sua vai dar um mês e pincinho, a sua vai dar um mês e pincinho Tá, mamãe dá, peraí, ó, mas você tem que segurar bem, tá, senão cai, e aqui, ó, pedacinho de plástico, ó, segura, hein, fecha a mão Espera aí, segura também Segura direito, vai lá para eles, vai Joga devagar, peraí, Davi, peraí, Davi Eita, meu Deus do céu Vai, Davi Jogou, Davi? Pipe, boa Com brinquedos, tá bom? Fechou, menina É, gente, porque aqui é assim Dei café às crianças Tem que logo dar comida às galinhas Porque senão eles entram aqui dentro e vêm me buscar Porque eu não dei comida a eles Esses dias, o galinho de Arthur Não sei como que ele conseguiu, porque ele não consegue nem subir na escada direito A outrazinha já é mais atrevida, sabe? Ela sobe na laje Rodou, rodou, rodou esses dias na laje E acho que viu que o outrozinho estava lá embaixo Como eles só vivem juntos Só ficam juntos, um atrás do outro Aí ela pegou e desceu Pra ficar com ele de volta, né? Mas ele não, ele não sobe E do nada o bichinho estava aqui dentro Eu deixei meu cesto aqui fora, perto da máquina Ele estava em cima da cesta Eu tô vendo, Davi, gritando Igual um desesperado Gritando, gritando, gritando E ele, como ele não sabe falar Ele estava gritando do jeito dele lá Que eu não estava nele, não, nada Daí ele começou a gritar, 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 gritar Eu falei, gente, está acontecendo uma coisa Não é possível Aí eu deixei, larguei tudo o que estava fazendo lá dentro Eu vim ver O galinho estava em cima do cesto de roupa E ele estava querendo avisar Ele estava no balão, estava com medo Daí eu fui, cerquei ele ali, peguei ele Aí brincamos com ele aqui em cima E eu fui levar até o Davi Davi Ficou desesperado Porque ele não queria encostar no bicho de jeito nenhum Daí eu fui lá e coloquei ele no lugar de volta Mas ele não estava com fome, não, tá, gente? Eu já tinha dado comida E isso foi a parte da tarde Depois que as crianças acordaram Vieram brincar aqui fora Então eu sempre dou comida pra eles a partir da manhã Daí a gente brincou com ele e tal Aí depois botei ele lá pra baixo de volta Com essa história aí Eu sempre falo pra minha mãe Que minha mãe fala assim Já deu comida aos pintinhos, esqueceu não, né? Aí eu falo pra ela assim Se eu esquecer eles vêm me buscar aqui dentro de casa Porque ele já conseguiu ultrapassar essa cerca Pular a cerca, não sei como, gente Ela até voa, sabe? Como coisa que quisesse chegar aqui em cima Mas ela só bate até o meio da cerca Não chega a conseguir ultrapassar não Eu não sei que jeito que ele deu Pra conseguir chegar aqui dentro da varanda Então, gente Tem essa loucinha aqui pra lavar do... Música É, essa louça do café Eu fiz pão, né? Então ficou essa bagunça aqui Tem até mais bagunça, né? Porque tem aquela vasilha Que fica emprecheada de farinha Mas ela... Como tá crescendo o pão A vasilha de... O bão de vidro Tá dentro do forno Sai daí, meu filho Desencosta Daí Eu vou lavar essa louça aqui agora Porque já vai dar 11 horas da manhã E eu tô inventando de... Quando eu tava com vontade de comer um nhoque Só que eu fui olhar ali na geladeira Só tem duas batatas Eu não tenho como sair com as crianças, né? Com essa pandemia Eu não tô levando as crianças na rua de jeito algum Falei, vem Davi uns tempos atrás aí Porque era obrigada Eu fui obrigada a ter que vacinar ele, né? Porque a vacina dele tava atrasada Há um ano já Por causa da pandemia Mas graças a Deus agora tá tudo regularizado Dei as vacinas todas a ele O ano que vem Arthur tem que tomar vacina Porque Arthur ano que vem Ele vai fazer quatro anos Então com quatro anos Ele tem vacina pra tomar Então eu não tô levando eles na rua, né? Quando meus pais estão aqui Minha mãe fica com eles pra mim Na rua comprar alguma coisa Ou vice-versa Minha mãe vai e compra pra mim, né? Então fica mais fácil Mas como eles não dão por aqui Eu não saio pra comprar as coisas, né? Quando eu preciso Eu corro lá na casa da minha mãe Mesmo ela não estando lá Eu corro lá E pego as coisas que eu preciso lá na casa dela Então Batata aqui Eu só tenho duas Eu vou inventar de fazer assim mesmo Porque eu quero comer minhocas De qualquer jeito, entendeu? E aí E aí Manda um pão aí? Pão não. Vocês vão almoçar daqui a pouquinho. Vou colocando essa carne pra cozinhar. Mãe, pô, pão, 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 pão. Se eu não, eu vou fazer antes, tá? Vou colocando a carne pra fazer. Porque ali quando estiver pronto... Põe moída, né? Eu acho que vai ser rápido, né? Porque o cozimento do nhoque é bem rápido. Então, já vou pôr na carne pra fazer, porque eu gosto de fritar ela várias vezes. Deixar ela secar várias vezes pra ficar bem fritinha. E colocar o molho, né? Então, já vou botar ela pra preparar aqui, enquanto cozinha a batata. Que eu acredito que não vai demorar, porque são só duas batatinhas. A carne, eu não gosto de colocar azeite nem nada, porque já tem gordura da carne, né? Gente, tá vendo a gordura lá no fundo da panela? É a própria gordura da carne. Só até a gordura da carne, ó. Não coloquei nada. É por isso que eu não gosto de colocar o azeite nem nada. Tem que colocar o sol lá empinado assim, ó, por causa da luz. Senão, ó... Senão atrapalha a gravar, fica bem escuro. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Não reparem eu mexendo, não, enquanto eu tô mexendo com a mão esquerda. Eu não tenho muito apoio na mão esquerda, não. Coloquei as batatas aqui, ó. Pra cozinhar na panela de arroz, porque... Como eu não tô fazendo arroz agora, então eu vou cozinhar logo a batata lá e depois eu ponho o arroz pra fazer. Enquanto isso, eu vou correr ali pra ver a massa do pão. Não tenho roupa pra estender, que eu vou tentar estender entre esse meio tempo que eu tô fazendo o almoço. Não tenho roupa pra estender, que eu tô mexendo com a mão esquerda. Gente, o pão já tá na forma. Tem uns pães aqui também nessa forma. Tá lá, só sobrou um pouquinho de massa e tive que utilizar essa forma aqui. Eu coloquei nessa aqui, porque ela tem as laterais um pouquinho mais alta. Eu quero ver se o pão cresce mais pra cima do que pros lados, né? Porque ele até enche. Mas tá ficando um pão muito amassadinho. Então, eu uma vez fiz na forma de pudim da minha mãe, que é uma forma maior do que essa aqui. E os pães ficaram super altos. Ficaram altos mesmo. Então, eu quero testar pra ver se é a forma, né? Porque tá deixando os pães assim, meio amassadinho. Bom, gente. A carne já tá pronta aqui, ó. A bagunça que eu fiz, ó. Tive que meter a mão aqui com a mão suja mesmo de farinha. Eu tive que meter a mão pra não... Pra mexer a carne pra ela não queimar, né? Porque ela já tava secando. E aí, eu tava enrolando os pães. Aí, a carne tá pronta. Parece ser pouca carne, porque a panela é muito grande. Mas tem bastante carne. E como é só pra minhas crianças, né? Para com isso, Davi. A batata eu já vou tirar agora. Já tá bem molinha. A bagunça aqui, já pra limpar, ó. Vou ter que botar pra dentro da pia. Pra utilizar essa parte daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Gente, enquanto eu estou fazendo o molho, acabou de ter água para esquentar, o arroz já está pronto. Acabou de ficar pronto. Tem que olhar bem, que da outra vez eu ia colocar pimenta no lugar da canela. Acho que foi até no café sumindo. Tem que sempre olhar antes de pôr porque de repente eu posso estar pegando potes errados e nem perceber. Agora eu vou deixar ferver. Então, gente, já subiu. Agora eu vou tirar eles daqui. Agora eu vou colocar ele lá no molho. Vou botar para ferver. Gente, olha a bagunça. Fiz a bagunça, mas pelo menos o almoço está pronto. Gente, ficou pronto muito rápido. Meio dia e 27 agora. Então, gente, tem arroz fresquinho. Não sei se dá para ver a fumacinha saindo. E o nosso nhoque. Está um pouquinho escuro, mas eu acho que dá para ver. Então, eu vou dar almoço às crianças aqui para eu tentar almoçar com calma depois. É isso, pessoal. Então, gente, já coloquei as crianças na cama, já dei almoço, já coloquei eles para dormir. E agora é a minha hora, né? Vou almoçar. Eu achei até que deu bastante nhoque. Ainda sobrou na panela. E agora eu preparei aqui meu cantinho, né? E vou almoçar, porque eu estou com fome. Gente, até daqui a pouco. Ah, gente. Esqueci de falar. Coloquei um queijo ralado aqui por cima agora, que quase ia esquecendo o queijo. Vou mostrar para vocês como que ficou o pão. Já está bem morninho. Vou passar essa colherzinha aqui, ó, para não machucar o pão. Aquela de plástico, ela não vai ferir tanto o pão. Só para poder ter certeza que está solto. Está muito cheiroso, gente. Olha isso. Olha só. Está muito gostoso, gente. Muito gostoso. Vou soltar esse aqui para vocês verem também. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que nós fizemos já tem uns dias, só que eu não consegui ainda mostrar aqui no canal. que é o meu cantinho verde, gente. Antes, eu tinha algumas plantinhas e elas ficavam na janela, né? Na janela da sala. Está ventando bastante aqui, mas está um tempinho tão bom, sabe? Elas ficavam ali, ó, na janela da sala. Daí, quando batia muito sol na época de verão, as plantas estavam ficando muito secas. E aí, quando veio o frio, elas começaram a dar muito fungo. Principalmente porque as plantas que estavam ali eram suculenta, cacto, algumas outras também que estavam ali. Mas aí, principalmente a suculenta, pegou muito fungo por ficar ali e não bater sol nessa época, né? Mas apesar daqui do meu cantinho também não pegar sol, eu acho que ele fica mais arejado e ficou num lugar melhor. Porque as plantinhas estão ficando mais bonitinhas, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí. Eu já estava já há um tempo querendo colocar uma prateleira em cima da máquina, né? Para colocar para deslimper, essas coisas assim. Tinha essa tábua aqui. Ela era grande, aí eu pedi que meu pai cortasse ela aqui, cortasse ela no meio. E essas cantoneirazinhas, esses suportes para prateleira, eu esqueci o nome. Estava bem ferrujadinho, porque muito tempo estava num canto. Daí, eu peguei uma lixazinha com meu pai, lixei ela e aproveitei o restinho de tinta que tinha e pintei, né? Para ficar mais bonitinho. Daí, eu pedi para o meu pai furar nessas listras aqui, ó. Porque eu tenho um negócio muito sério com esse negócio de furar no meio do piso. Eu tenho pena de estragar o piso. E como esse piso aqui da varanda, ele é muito antigo, né? Ele é bem bonito, mas ele é antigo. Então, eu pedi meu pai para poder furar nessa reta aqui. Pelo menos não destrói o piso no meio, né? Eu pedi meu pai que furasse também com uma broca mais fina aqui, né? Também. Porque essa aqui, ela é a bucha bem grande. Essa aqui não. Essa aqui é a bucha menorzinha, que destrói menos o friso do piso, né? Então, gente, eu coloquei essa aqui. Essa planta aqui foi minha mãe que me deu. Ela já me deu nesse jarrinho aqui. E ela está misturada. Ela está misturada com essa aqui, ó. Ela tem uma... Eu não sei como é o nome dessa planta. Mas ela tem um jarjadinho branco, né? Ela deu muda. E daí, eu tirei a muda dela e coloquei aqui. Porque aqui estava uma outra planta, que eu não me lembro nem qual. Ela está um pouquinho feinha assim, porque eu troquei há poucos dias. Então, eu acho que ela para frente deve ficar bonita, né? Coloquei... Essa aqui também foi eu que plantei. Mas aí, ela secou. Eu não sei por quê. Minha mãe falou que não pegou, não. Mas vou deixar ela aqui, que de repente, quem sabe, né? Tirei as folhinhas daqui, que estavam secas. Essa aqui, uma mudinha da jiboia, que eu peguei. Essa jiboia aqui, minha mãe também me deu já nesse pote. Ela estava bem pequenininha. Ela cresceu bastante, ó. Ela está ficando bem bonita. Minha mãe falou que ela gostou de ficar aqui. Essa aqui, ela já ficou bem bonitinha aqui também. Minha mãe falou que ela está bem mais bonita de quando veio para cá. Agora, essa 11 horas aqui, minha mãe trouxe esses dias para mim. Eu tenho até que plantar ela na terra. Eu tenho que arrumar um vasinho. Eu deixei ela aí na água, porque eu tenho que arrumar um vasinho. Aquela plantinha aqui, essa plantinha aqui, ó. Eu mexi nela, porque essa foi que meus pais me deram no... Acho que no ano retrasado, se eu não me engano. No ano passado. Talvez, eu acho que foi no ano passado. Não sei, não me lembro. Mas foi no meu aniversário que eles me deram. Daí, as crianças começaram a empurrar essa planta dali. Eu fiquei desesperada, porque eles jogaram a planta lá embaixo. E daí, quebrou alguns raminhos dela. Daí, minha mãe pegou, plantou lá. Já está até dando flor. Daí, ela não estava fixa no lugar. Aí, eu mexi nela. Aqui, as folhinhas daqui novas estão bonitas, ó. Eu mexi nela e dividi. Eu botei um pouco para esse... Tem um galinho para esse vasinho, né? E deixei aquele ali. Mas eu estou com pena de tirar essas folhinhas mais marronzadas, né? Daí, eu deixei ali. Vamos ver. Você vai à frente. Ela está ficando mais bonita do que estava, né? Ela estava bem... Bem feinha. Bem... Tadinha. Tadinha esse cacto aqui. Ele tem uma história que eu vou falar para vocês, hein? Eu tenho até que molhar ele, ó. Porque eu não molho ele todos os dias, não. Esse cacto, gente... Eu não sei se vocês se lembram do vídeo. As meninas que são mais antigas aí, eu acho que devem lembrar de um vídeo que eu fiz falando sobre o cacto. Eu acho que ele estava num potinho assim, quadradinho. Dizendo que ele parecia que tinha morrido. E do nada começou a brotar. Eu vou deixar uma foto aí para vocês, que eu acho que eu tenho aqui. Vou deixar uma foto para vocês verem. Ele parece que tinha morrido. Daí, eu continuei molhando ele. Eu não joguei ele fora, nem tirei ele da terra, não. Daí, ele começou a sair um brotinho. Mas estava tão bonito, mas tão bonitinho. Daí, cresceu, né? Cresceu. As crianças com essa maldade de ficar jogando as plantas para baixo. Eu fiquei desesperada, caçando, 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 caçando. E não achei o cacto de jeito nenhum. E por dias, eu fiquei procurando aquele cacto ali e nunca achava. Meses depois, quando eu fui abrir a janela para poder lavar os vidros, limpar a janela toda, eu achei ele bem no friso da janela. Assim, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. E eu fiquei de boca aberta, porque ele estava fora da terra e não morreu. Daí, eu coloquei aqui, né, para esse potinho. Parece que ele vai à frente, né? Assim eu espero. Mas ele está bem bonitinho, bem verdinho. Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E daí, pessoal, aqui eu coloquei uns desinfetantes e o sabão em pó, que foi uma mão na roda para mim, né? Para não deixar embaixo, para as crianças não mexerem. Fica muito, muito mais fácil para mim com essa prateleira de produtos de limpeza. E aproveitei para ter o meu cantinho verde, que eu achei lindo. Eu achei que ficou lindo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu gostei muito, muito, muito do meu cantinho verde. Eu achei que dá um toque super diferente na casa. Por mais que seja só aquele cantinho ali, eu acho que já deu uma decorada bem legal. Eu nunca tive muito gosto por plantas. Depois que minha mãe me deu aquela ali no aniversário, eu comecei a ter plantas aqui em casa. E estava deixando ali na janela, né? Mas ali estava um lugar muito ruim para poder ter plantas. Dentro de casa eu não posso ter porque eu tinha uma suculenta que eu comprei, acho que duas suculentas para mim e duas suculentas para minha mãe, muito tempo atrás. Daí as crianças começaram a arrancar ela da terra, não deixaram ela sossegar. Tadinha da bichinha. Toda hora eu tinha que arrastar a estante para poder encontrar ela, porque eles arrancavam ela da areia. E eu fiquei com tanta pena, mas tanta pena da bichinha. Daí eu falei, ah, acho que não vou continuar com planta não. Mas aí agora tendo o meu cantinho verde, eu já posso ter as minhas plantinhas ali, sem preocupação de que as crianças vão meter a mão e vão destruir as minhas plantinhas, né? Bom, gente, eu gostei demais daquele cantinho ali. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Um beijo para todos vocês e meninas que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindas. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!